Oi pessoal, atendendo a perguntas que vem fazendo, onde eu mostro uma biblioteca que se chama-se R-CAD, onde alguns objetos de imobiliário, veículos, árvores, enfim, existe uma biblioteca pré-instalada no AutoCAD que eu fiz o vídeo e usei essa biblioteca. Hoje essa biblioteca não funciona mais nos AutoCADs novos, ela exige um reajuste bastante trabalhoso, que não vale mais a pena ser feito. Como alternativa, vou passar para vocês um conjunto de objetos. Primeira coisa, vamos lá, entrando no site, digitando www.arquiteturaconcad.com.br Entra o site, que tem o blog, com os mesmos vídeos que estão no Youtube. Neste blog, neste site, você tem a opção Objetos Apostilas. Clica-se neste link, e aqui eu tenho os dois links, um para download de um arquivo que eu estou disponibilizando, e outro que acessa um site que tem um conjunto grande. Primeiro eu vou mostrar o site, que é este aqui, Cadiblocos, é um site com bastante alternativas. Aqui o Cadiblocos abriu dentro da minha janela, mas ele pode ser acessado digitando www.cadiblocos.art.br Mas voltando aqui ao arquivo, vamos clicar neste aqui, ele vai pedir para salvar, certo? Eu vou salvar aqui na opção uma pasta temporária, o arquivo zip, tá? Já baixei. Uma vez o arquivo gravado em uma pasta escolhida, ele tem que ser descomprimido, e dentro deles, algumas pastas com os objetos aí dispostos, tá? Os arquivos, as miniaturas também podem mostrar símbolos, enfim, tá? As hachuras eu ainda vou mostrar num outro vídeo como se utiliza, como é possível usar esses arquivos de hachura no AutoCAD, mas isso fica para outro vídeo. Bom, já no AutoCAD, usando o AutoCAD 2010 com a barra nova, normal, na opção aqui, Drafting Annotation, tá? Aqui, que a gente tem as opções aqui, eu vou inserir os objetos aqui. A questão só é com o trabalho de ajuste de escala. Para que isso aconteça, e os objetos sejam colocados da maneira correta, a gente tem que primeiro começar o desenho, como eu sempre indiquei nos vídeos anteriores. Arquivo, novo arquivo, escolhendo a opção ACAD. O DWT depende da configuração do Windows, ACAD. Começa-se um novo arquivo nessa opção. Vamos desenhar um objeto que dê uma referência de escala, vou fazer um retângulo aqui, de 10 por 5, então é um retângulo que tem 10 metros de comprimento por 5 de altura. O problema é que o AutoCAD não sabe que esse desenho está em metros. E o comando que ajusta essa opção é o comando UNITS, que nessa barra nova, eu já andei procurando e não achei. Então, volto a dizer, essa barra nova parece ser muito prática, ela tem o problema de ocupar muito espaço no desenho. Como alternativa a isso, podemos desligar a barra aqui, e uma vez clicando, aparecem os menus. Mas, de qualquer forma, o comando UNITS, eu não consigo achar. Posso escrever, simplesmente digitar UNITS. E o comando aparece. Mas, como alternativa a isso, eu costumo fazer a seguinte solução. Eu entro nessa opção aqui, e ligo a opção show menu bar. Quando eu ligo essa opção, pode ficar um pouco confusa, mas o antigo menu do AutoCAD aparece aqui. Então, muitas vezes, quando eu estou procurando os comandos e não consigo achá-los, eu lanço mão dessa opção para encontrar. E o UNITS está aqui, no Format. É o mesmo comando. Coloco em metros, porque eu desistou desenhando em metros. E assim, quando eu for inserir objetos novos, a conversão de unidades passa a ser automática, dependendo da informação que eu tenho no objeto. Desse jeito, também há várias alternativas de inserção. Uma vez configurada essa unidade, eu simplesmente posso arrastar. Mas, por exemplo, eu selecionei esse tanque. Eu vou arrastar para cima do ícone do AutoCAD e na barra de tarefas. Ele já trocou. E o tanque aparece aqui, já na posição. Outra coisa que acontece quando eu faço esse tipo de inserção, é que o AutoCAD assume o comando de inserção de bloco da maneira mais simples e mais antiga. Onde o primeiro clique indica o ponto de inserção. O segundo clique indica a escala que ele deve ser inserido. Mas, ele mede a escala X e Y simultaneamente em função do ponto que se clica. Um jeito muito simples de resolver essa situação é pressionar o Enter. Enter uma vez, ele está pedindo a escala X. Enter a segunda vez, ele assume que a escala Y é igual a X. E ele passa a pedir a rotação. A rotação é um comando básico de rotação. Ele pede o ângulo ou a posição. E uma vez clicado, o objeto fica ali. É um bloco de biblioteca, que a gente chama. É um arquivo que foi transformado em bloco dentro desse arquivo. Por que foi inserido dessa maneira? Clicando-se na marquinha azul, o objeto fica andando. Uma vez clicado nesse primeiro ponto, botão da direita, aparecem um menuzinho de contexto. Eu posso voltar até o Rotate, como eu posso ter o Scale também. Eu mudo o tamanho. E outros comandos também. Vou voltar aqui. Eu gostaria também de aproveitar esse momento, para colocar uma outra informação, que muitas vezes eu sou questionado como professor. Que é a questão dos atalhos. Todo o AutoCAD, desde as primeiras versões, possui atalhos para os comandos. Por exemplo, se eu for executar o comando line, esse aqui, eu posso clicar aqui em cima do ícone, e ele executa o comando. Eu posso escrever a palavra line, e ele também executa o comando. Eu posso, mais simples ainda, em vez da palavra toda, L, e ele executa o comando. Então, como esse do L, muitos outros. Por exemplo, o O é do Offset, o M é do Move, o C é da Circunferência, e assim por diante. Porém, isso pode ser muito rápido, quando as pessoas estão treinadas, e se habituam a ficar nesses comandos. A minha opinião é a seguinte. Primeiro, existem pessoas que conseguem decorar esses comandos de uma maneira simples. Se isso for assim, facilita. Eu tenho uma visão mais gráfica, a minha memória é mais gráfica, eu prefiro guardar os ícones. Mas eu acho que ainda o problema não é esse. Quando a gente simplesmente passa a digitar os comandos, a gente deixa de conhecer os menus, procurar e encontrar coisas que você usa, e principalmente as coisas que você não conhece. Então, muitas pessoas ficam procurando conhecer os programas através de cursos e de vídeos, e se esquecem que o simples fato de você navegar nos menus e ter a curiosidade de procurar por novos comandos, pode ser uma forma muito eficiente de você se auto-reciclar, de você aprender por si só, ser um auto-nidado. É assim que eu faço para aprender novas coisas. Portanto, vale essa dica. Se você quer descobrir novos comandos, é muito mais conveniente que você fique atento aos novos comandos. Assim como esse menu de contexto, clicando em cima do objeto, se você clicar com o botão da direita, o que acontece? Aparece o menu que está relacionado com o que está selecionado aqui. Então, funciona assim. Outra coisa que eu gosto muito no AutoCAD, que eu acho que facilita um pouco, é você usar o botão da direita como se fosse o Enter. Então, você está dando o comando, vamos apagar aqui, simplesmente deletar. Dei o comando de linha. Vou clicar nas posições, estou clicando. Se eu clicar com o botão da direita, aparece o menu. Os AutoCADs antigos já eram o Enter. Então, existe uma opção que eu considero bastante produtiva, que é, virmos aqui no Opções. E aí, temos aqui, aquele menu de opções aqui. E no User Preferences, eu clico em Right Click Customization, é para eu configurar o botão direito do mouse. e eu ligo essa primeira opção aqui. O que significa? Significa que, se eu pressionar o botão da direita do mouse, menos do que um quarto de segundo, ele vai funcionar como se fosse o Enter. Se eu segurar o botão mais do que um quarto de segundo, ele coloca o menu de contexto. Então, vamos lá testar isso com a linha. Vou com o comando linha. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Botão da direita, rapidamente, ele interrompe. Botão da direita, rapidamente, ele retoma o comando de linha. Botão da direita, rapidamente, ele interrompe. E, mais uma vez, repita o comando de linha. Se eu segurar o botão um pouquinho mais, eu tenho o menu de contexto relativo ao comando de linha. É muito conveniente. Outro menu que é importante de contexto, é aqui, esse daqui, o Snap. Ele vai ficar sempre... Sumiu um pedaço daqui. É o comando que dá a precisão para um único clique. Por exemplo, nesse momento eu quero uma perpendicular. Clico no perpendicular e ele pega a perpendicular para um ponto só. Um outro jeito de eu fazer a inserção dos blocos, é através do comando de inserção mesmo. Então, aqui eu vou pegar o insert nessa opção aqui. Insert Block. Clico na opção de inserção. E eu tenho aqui os blocos que pertencem ao desenho. Então, o tanque que eu já inseri uma vez, ele já passa a pertencer a esse arquivo. Se eu apagar esse tanque, ele vai continuar pertencendo a esse arquivo que eu estou trabalhando. Mas eu posso ir buscar a pasta de objetos que eu inseri. E aqui eu tenho o preview do objeto. Então, a mesma situação do Open. Aqui, o comando de inserção é mais completo. Então, ele me diz sobre especificar o ponto de inserção, onde eu clico para o bloco ficar. Ele está esperando que eu clique isso na tela. A escala, ele já está pré-definindo que as escalas vão ser iguais. E a rotação também, ele já está definindo que a rotação é zero. Então, eu posso alterar. Por exemplo, eu vou alterar esse aqui. Vou colocar specify. Então, ele vai me pedir o ponto de inserção e a rotação. Dou ok. E a cadeira também vem aqui. Eu clico no primeiro ponto e ele fica esperando a rotação. Eu posso clicar em qualquer posição ou digitar o valor. Por exemplo, 45 graus para a cadeira ficar inclinada a 45 graus. Ela é meio redonda, ficou meio estranho. Esse é um jeito. Agora, o outro jeito ainda, que me permite navegar pelas pastas, porque aqui, se eu estiver inserindo os blocos procurando pelo comando do Windows, eu posso, inclusive, escolher aqui e arrastar. Esse é um jeito. Mas eu ainda tenho no próprio AutoCAD uma alternativa. Então, voltando para o AutoCAD, usando o comando do AutoCAD que faz essa busca dos arquivos, eu venho aqui na opção View, e neste ícone aqui, Design Center. Clico. O meu está configurado para aparecer aqui do lado. E aqui eu tenho, primeiro, eu tenho essas guias. E dentro dessas guias, muitas vezes ele aparece desse jeito, ele mostra os desenhos que estão abertos. Eu posso navegar nas informações, copiar bloco de um arquivo para o outro, enfim, muitas alternativas. Mas eu posso ir em Folders, Objetos, e aí, uma vez clicando, eu tenho o ícone aqui, ele ainda aparece um pouquinho maior, então, sanitários, aqui eu tenho os blocos, aqui do mesmo jeito. E aqui, então, aqui como eu faço para inserir, eu arrasto daqui para dentro do arquivo, clico na posição, e ele também entra na opção de inserção básica, pedindo as escalas. Dois Enters, e a rotação da peça. No caso aqui é um BD. Está desligado, vou pular aqui. Ele fica desse jeito aqui. Esta é a alternativa. Outra coisa que é muito importante, quando se usa blocos, é que, uma vez o bloco inserido, ele pode trazer novos layers. Então, aqui, esses layers aqui são do imobiliário. Como descobrir isso, como mexer nesses layers, é só você editar o bloco. Então, por exemplo, clicando aqui em cima do bloco, dois cliques, o AutoCAD até me pergunta, e ele abre uma interface de edição do bloco. Eu consigo descobrir qual é o layer. Aqui é propriedades. Eu clico na opção All. O layer está aqui. Se eu colocar no layer zero, ele funciona como coringa. A aula de bloco mais avançada vai ficar para uma outra oportunidade. Aqui eu vou fechar o editor, close, não vou fazer alteração nenhuma. Aqui, descarta. Mas, de qualquer forma, ainda eu posso fazer alterações dentro do layer. Então, por exemplo, esse daqui que está com o imobiliário, se eu trocar a cor aqui por um azul, por exemplo, o que aconteceu? Eu alterei aqui o imobiliário. Esse aqui também, em vez de preto, vamos colocar uma outra cor aqui, uma laranja, só para mostrar que as alterações funcionam assim.